Olha, a TV Nino Flá, nesse mês de morte de Lampião, a TV Nino Flá faz um percurso onde Lampião, quando vivo era, percorria. Ele, quando estava vivo, ele percorria essa região aqui da Serquinha, Serquinha que é um povoado da cidade de Glória. Lampião, muitas vezes, ao passar aqui de cavalos, jegue para ir até outras localidades, como Macurulé, Chorrochó, Lampião fazia esta travessia. E hoje, a gente entra aqui, já está moderno um pouco, né? Já tem calçamento, calçamento, tem quebra-mola, quebra-mola, isso é novo, né, cara? E a gente já pede também, na terra que Lampião andou, que pinte, é os meifio, deu uma varrida aqui no calçamento, pinte os quebra-mola. Essa terra aqui, é a terra do nosso, ei-vereador, ei-vereador, Serção Dubreche, foi vice-prefeito também, e pai de Fabiano, atual vereador, e do atual vice-prefeito, José Nilson. Olha, aqui mesmo, parece até sem rodar isso, diaria, mas, pelo que eu percebo, é calçamento, e a gente pede para dar aquela limpeza, né? Terra que Lampião andou, a Teverino Flá, fazendo o giro nesse mês de morte, de vírgula, vírgula, culino. O Lampião, né, a gente está passando pela cerquinha. Há muitos anos atrás, Lampião, de burros, cavalos, jegue, ele fazia esse percurso aqui, pela região da cerquinha. Falando de Lampião, Teverino Flá, mais uma história, uma história, mais um capítulo. O oferecimento é nada mais, nada menos, é do nosso vereador Fabiano. Falando de Fabiano, ó, falando de Fabiano, ele está dando aquele, aquela volta. Fala um pouquinho, Fabiano. Fabiano, nós estamos fazendo aqui, já que nós estamos no mês de morte, é, de virgulino o Lampião. Eu estou mostrando aqui que essa terra aqui, Lampião, muitas vezes passou de jumento com sua tropa, né? E falando também que aqui é a terra. Do ei vereador, seu pai, do ei vice-prefeito e do atual vereador e do vice-prefeito. Fabiano, leva mensagem para a gente fechar a nossa matéria. Concorda comigo que Lampião, muitas vezes passou aqui, você era menino, né? Que coisa de menino, é, Dadá é a filha daqui, da Caraíba, né, pertinho, né? A Dadá? É, o pai dela... Era uma das cangaceiras. É, que era a mulher de Curiço. Rapaz! É, ele se chama Arascaraíba. Ele tem cento, quase 110, 115 anos. Curiço. Curiço que era um, era o... Era o... Segurança mesmo, o Tampa. Então a mulher dele, Dadá, era daqui. Dadá. Pois é, fechando essa matéria, com o nosso vereador, Fabiano, viu? Aqui vai, depois vai para o YouTube, a história de Lampião.